Olá a todos, muito boa tarde, quem está falando aqui é o responsável do canal do Observado do Tempo, Marcos Boldrini Nesse domingo tranquilo, abafado, de 22 de outubro em Porto Alegre Agora é meio dia e 19, estão vendo aí o tempo nublado, tem uma grossa camada de circustratos Chuva vindo pelo sul e também o oeste do Rio Grande do Sul, mas ainda não chegou aqui No bairro Chacara das Pedras faz 27 graus e 5 décimos, umidade em 64% Então está quente, não é calorão é claro, mas está quente e o tempo está abafado hoje aqui na cidade Eu estou no bairro Três Figueiras, que é o bairro vizinho, aqui na Praça Laíri Guerra Bem tranquilo, praticamente não tem vento, vento muito fraco O vento está soprando de leste, um pouco de nordeste Segundo lá a estação meteorológica do bairro Auxiliadora Nesta estação agora faz 26 graus e 3 décimos Estão alguns dados de agora Então, Chacara das Pedras 27.5, bairro Auxiliadora 26,3 Está aqui uma das ruas laterais da Praça Estou aqui, se chama José Antônio Aranha No bairro Vila Ipiranga, 27,7 Que é aqui na zona leste, então um terreno já mais bem parecido com o Chacara das Pedras Aquela estação alaquece mais um pouco, mas hoje está nublado Então os microclimas ficam um pouco menos acentuados O que destaca hoje é a zona urbana ou rural Porque não tem vento nenhum, então a temperatura se mantém estabilizada de acordo com o local Então tu vê, está 23,9 Lá no bairro Cavalhada Uma área mais do interior da cidade, um pouco mais elevada também E 24,1 Perdão, 24, é 24,1 No bairro Guarujá Então na cidade agora entre 24 e até 28 graus Dependendo da região Em que se tiver Que as pessoas tiverem Tempo bastante nublado Eu estava vendo agora ali o A parte da live da manhã Que o canal lá, Sandra Bandeira, Família Natureza de Tramandaí fez Não vi todo o vídeo, porque é longo, né? Mas mostrando lá o tempo Estava nublado também no litoral norte Um pouco nublado Vento nordeste, bastante vento nordeste Segundo as informações dele fazia 19 graus De fato, o litoral norte está sempre com esse vento Porque eu comentei até no vídeo passado Fica o oceano nessa época do ano, está frio Continente aquecendo Então o contraste de temperatura Cria o contraste também de pressão atmosférica E fica o vento nordeste, que é bem típico dessa época do ano E ainda tem o antigo ar frio Que agora já não está mais frio nenhum Não é mais um ar frio, né? Que está em alto mar, uma alta pressão Que ajuda também a drenar esse vento para cá Só mostrar uma coisa para vocês aqui Que eu vi agora aqui na praça Aqui tem um buraco com as formiguinhas trabalhando Aqui embaixo certamente tem um formigueiro Aqui tem tipo uma avenida Um boulevard, né? Que vai até essa planta aqui É realmente uma via expressa, olha só Dá para ver direitinho a marcação da pista Vem até esse pé, essa árvore aqui Que eu não sei que planta é Ela parece um pé de goiaba Não sei se é goiaba, ou é parecido, não sei Estava filmando aqui um Aqui tem figueira Guapuruvu Essa árvore mais compridinha aqui E aqui uma extremosa E aqui tudo pede tipo anas Essa praça aqui é bastante fechada E bastante... Essa época não é fria Mas no inverno ela é muito gelada Porque lá pega pouco sol Ela é muito fechada E aqui, lá do oeste, onde o sol desce Ali tem uma colina Que é o mesmo bairro de Três Figueiras ainda Então fica sombra para cá À medida que vai baixando o sol no inverno Vamos seguir adiante um pouco ali Aqui dá para notar um pouco o vento batendo Aqui é lá do leste Mas aqui é tudo fechado Então tem muito obstáculo aqui Parece que o vento está mudando de direção É a impressão que dá A última... O último registro do bairro A aceleradora mostrava o vento de sudoeste Eu até achei que fosse de repente um... Tipo uma direção anômala da estação Mas de repente mudou mesmo a direção do vento Flores da primavera Tô a impressão que dá que realmente o vento está virando aqui Inclusive a brisa que bateu agora Aparecia mais fresquinha A previsão de fato hoje era máxima de 28 ou 29 graus Eu tinha comentado até nos vídeos passados Olha o sol aqui em cima A camada de cirrostratos está bem espessa Mas não chega a cobrir completamente o sol Dá para identificar a posição dele aqui Bem no alto De acordo com a nossa posição aqui da cidade Porto Alegre O sol tem o pico dele O ponto mais alto durante o dia É o meio dia e 24 Que é exatamente o horário de agora Então ele está no máximo do dia de hoje Meio dia e 24 Ou seja, é o horário solar do meio dia Quer dizer, o horário solar é o horário calculado pela posição do sol Mas no relógio é meio dia e 24 Olha aqui o vento batendo De fato o vento mudou de direção Parece meio de sul agora E a mudança foi agora Se pegar lá o gráfico da estação do bairro acelerador Aparece direitinho O vento durante toda a madrugada E também agora de manhã Soprando de leste e nordeste Até quase norte Em alguns momentos E agora virando para sudoeste Então possivelmente já passou a máxima do dia Por isso que na zona sul está tão mais frio Não é tanto por causa da localização geográfica Não, não sei, próxima do Guaíba Ou lá na Cavalhada Que é mais rural Mas realmente o vento lá já tinha chegado mais cedo E agora começa a virar o vento aqui também Então agora a gente vai ter uma queda de temperatura Não vai ficar frio, claro Não vai ficar mais agradável Porque esse sol aqui é desagradável É um sol translúcido Tempo abafado, umidade muito alta Caminhando aqui na grama alta da praça Essa praça aqui é bem cuidada geralmente Ela é bonitinha Até fizeram uma reforma aqui esses tempos Acho que na tubulação Tem um lago artificial aqui no meio Tem uns bancos Várias quadras de esporte Essa rua que eu estou cruzando aqui Se chama General Nestor Silva Soares Vou tentar pegar aqui um close Uma rua típica do bairro Três Figueiras Vamos seguindo adiante aqui Eu fui filmar umas flores ali atrás Tinha dois cães ali na Na grade da casa Ah não Muito obrigado Olha, tem de novo aqui Aqui calanchoi Essa planta tem em casa inclusive Botei no meu jardim Só que botei só o vaso Deve estar morrendo já, coitado Tem uma floreira na janela do meu quarto Só que a coitada da planta não aguenta Ela pegou fungo Eu desisti de plantar Isso faz tempo Várias vezes eu tentei plantar Não deu certo Apesar do vento estar virando Olha que tudo indica É um dia O vento é fraco Não é verdade Já vou comentar um pouco Do padrão aqui Do que está acontecendo agora No Grande do Sul Rua Espiridião Medeiro Professor e catedrático Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Acho legal essas plaquinhas Que explicam tudo Está aí essa placa Essa rua Paralela à Avenida Nilo Peçanha Paralela à Avenida Nilo Peçanha Olha a gagueira Que coisa feia Dois pés de plátanos Dá para sentir o vento Vindo daqui Aqui ao lado oeste Então de fato O vento do sudoeste Deve estar batendo agora Ambiente tranquilo Movimento nenhum aqui Afinal de contas É domingo Vista para leste Não Aqui é vista para o sul Agora tem uma frente fria Subindo pelo Grande do Sul Eu recomendo aquele aplicativo Weatherbug Eu vou deixar aqui também A indicação do aplicativo Na descrição do canal Weatherbug É o aplicativo Que eu utilizo para ver Onde está tendo Trovoadas Eu geralmente uso O radar do Redmet Para ver a posição da chuva Mas o radar do Redmet Estava fora do ar No Weatherbug Eu consigo ver bem Onde está havendo Descarga elétrica E está chovendo ali Na região de Rio Grande Pelotas E uma faixa Isso há meia hora atrás Mais ou menos Uma faixa que ia até O sul de Santa Maria E depois também Pegando ali o oeste A fronteira oeste Do Rio Grande do Sul Então Chuva chegando agora Em Santa Maria Já chovendo bem ali Na região de Rio Grande Pelotas E por isso Essas nuvens altas aqui Elas vêm Estão antecipando A frente fria Essas nuvens de altitude Opa Transitou Aqui é a Avenida Nilo Peçanha Vista Oeste Novamente Os prédios em obra Estão fazendo vários edifícios Nessa avenida Aqui Asfalto novo Mas bem escuro Bem preto Cada vez aqui no verão Pegando fogo Sempre comento isso E aqui mesmo sendo um pouco Mais aberto A gente nota que tem Muito pouco vento Também Mas dá pra ver Que o vento Vem das costas Vem pro lado oeste Que é mais ou menos E vem canalizado Pela avenida Vamos seguindo Já que não vem ninguém Posso ficar um pouco Por aqui No meio da pista Mais plátanos de novo Bem verdinhos Opa Tropecei numa pedra Beleza Descubri Descubri Aqui eu estou debaixo dos plátanos que eu havia filmado, olha só, aqui tem um ponto baixo para o terreno da região E aqui passa o arroio que eu comento sempre, que é o arroio da areia, ele está canalizado aqui Aqui pelo menos não aparece nada de água Ele passa por baixo, é, passa por baixo daqui Ali atrás, olha, é o terreno do Country Club, é o campo de golfe do Country Club E aqui era uma área que, bom, aqui toda a água veste para esse lado aqui da cidade Então tudo que chove ali no bairro Chacra das Pedras e também Três Figueiras E até os pontos mais altos lá do Morro Petrópolis e do Alto Petrópolis descem para cá Uma região que alagava aqui muito antes, agora teve obra de drenagem, fizeram piscinas de contenção Isso tudo melhorou muito a situação Em 84 morreu uma pessoa aqui, bem nessa, aqui no Teixeira da Avenida Foi uma enchente em março daquele ano Uma enxurrada que aconteceu Em 98 aconteceu de novo, a mesma coisa Em 98 morreu um garoto naquela esquina lá, um pouco antes daquela esquina Que é na Avenida Teixeira Mendes com Anilo Peçanha Eu inclusive lembro do temporal de 98, foi uma enxurrada monumental, assim De tu abrir a janela da tua casa e tu não ver 20 metros na frente Tanta água que caía, eu lembro daquele episódio, foi horrível Uma chuva realmente excepcional Daqui não dava tudo, virava aqui tudo uma piscina E agora com as contenções estendendo nos bairros, são piscinas de contenção E esse melhoramento aqui não tem mais esse problema Não da forma como havia antes, pelo menos Não da forma como havia antes, pelo menos E assim vamos seguindo o dia tranquilo E de fato, a previsão de chuva para segunda-feira vai se confirmar Acho até que mais cedo Então até tinha a previsão dando amanhã máxima de... Isso faz dois dias atrás, né? Máxima de 30 graus para segunda-feira Isso não vai acontecer Vai ficar máxima de 25 Na casa dos 25 E a temperatura depois vai cair, vai chover amanhã O meio-dia vai estar bem nublado Inclusive com o vento Já assoprando de sul Em geral de sul Daqui é um pé de Guapuruvô Meio sofrido, coitado E aí a porção baixa da pista onde eu estava antes Essa é a brisa de hoje Fraquinha Não chega nem a ser um espirro Aqui é a rua Comendador Creide Aqui já é o bairro Chacra das Pedras Já mudou a divisória A divisão, né? Já passei a divisa E aqui é o ambiente tranquilo Típico do local nessa... Um dia como hoje Estava lá Para o final Uns 300 metros adiante Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe um like aqui no canal Olha o vento batendo aqui Aqui o vento parece ser de... Aqui está o lado leste Mas tu vê, né? O vento está muito fraco E fica irregular Também, né? Vem aqui à esquerda dos pés de gerivá Mas como eu estava falando Vamos seguindo esses dias agora Com o tempo mais nublado Vai chover A temperatura vai baixar E vai voltar um ar frio também Nos próximos dias dessa semana E vão acompanhando aí as mudanças do tempo Então se você gostou desse vídeo Compartilhe com todo mundo Se inscreva aqui no canal Do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos E nos vemos em breve Tchau